Pois é minha gente boa, estamos aqui num parque municipal e o que chama a atenção desse parque é a gente encontrar aqui coisas como esta aqui, proibido fumar neste local. Se vocês observarem aqui, é tudo área de vegetação, tudo área de verde, natureza e isso nos chama a atenção de placas como esta de aviso dizendo que é proibido fumar, ficando nítido que infelizmente nós estamos desacostumados em respeitar os ambientes de cunho natural. De modo que precisa ter placas dizendo que é proibido isso, proibido aquilo. E fica a reflexão para nós, até que ponto a gente deixou de entender que a natureza precisa de cunho, como se faz jus ao seu nome, de forma natural, ser respeitada. Então você vem para um local de área de natureza, deveria ser automático no meu e no seu, consciencial de que não é um espaço adequado para se fumar. Haja vista que além de estarmos na natureza, tem bastante áreas aqui que facilitam incêndios. Então quando a gente se depara com placas como esta, de proibido fumar, isto está nítido, nítido, nítido que infelizmente perdemos a nossa essência também de natureza e não sabemos mais interpretar o que pode e o que não pode se fazer de forma natural em meio à natureza. Tchau! Tchau!